Música E o Fuala aí pessoal, tudo treks? Olhem aqui, sejam bem-vindos a mais uma jornada Pixelmon E bom galera, no vídeo de hoje tem muitas coisas para fazer aqui, ok? E outra coisa, o Frueps não estava gravando, então eu já peguei aqui muitas maçãs, beleza? Se você não viu no episódio passado como plantar uma macieira Dá uma passadinha lá, o link vai estar na descrição aí da playlist da série, ok? Então lá você vai poder ver todos os episódios que já teve Na verdade teve só dois, né? Mas tudo bem Deixa eu pegar aqui esse aplicouro, está nascendo muito rápido, velho Muito rápido mesmo E ok Bom, o que eu ia falar galera? Quem está fazendo as thumbnails do canal é o Leap, beleza? Então dá uma passadinha no canal do cara lá Vai estar aí na descrição, ok? E é isso aí Eu já coloquei algumas coisas para esquentar aqui, velho Eu estava gravando, só que na verdade eu não estava gravando O Frueps maldito Ok Ai caramba Beleza, eu já fiz aqui a Envy Vou até mostrar como que faz ela, cara Ver se tem como pegar ela Não quebra, por favor Beleza, não quebrou Ok Deixa eu mostrar aqui Ai caramba, eu mostrei o recipe errado Ok, vamos lá É assim, é bem simples Com oito festas você vai conseguir fazer uma, beleza? Então a gente coloca ela aqui de volta Beleza, vamos estar fazendo aqui algumas plaquinhas Ok, umas plaquinhas aqui Beleza, acho que eu fiz muita, cara Ok Agora eu tenho que ver como que eu vou fazer a... A nossa... A nossa Heavy Ball, né? Beleza, eu tenho que fazer aqui agora Um... Um machado Vou fazer um machado de... Machado não, cara Um martelo aqui de ferro Beleza, que ferro é melhor Então vamos lá Acho que é assim, se eu não me engano Beleza, é assim mesmo Ok E agora eu vou ensinar vocês como fazer a Pokébola, velho É bem simples Você coloca aqui a sua plaquinha Depois segura batendo nela assim, ó Demora um pouquinho com o martelo, né? De diamante, é bem mais rápido Então vou fazer um monte aqui Ok Vai ser bem simples mesmo Vou fazer só umas Pokébolas E tentar capturar algum Pokémon Beleza Até porque meu Trico já está um pouquinho evoluído, né? Eu vou tentar passar ele para o outro nível no próximo episódio Tentar evoluir ele, né, velho Eu sou meio noob, cara Tem muito tempo que eu não jogo Pokémon Dá um crédito aí para mim, beleza? Então vamos lá Deixa eu colocar aqui Ai caramba Estou com a sensação estranha que tem bicho que é perto, né? Mas tudo bem Vamos lá Ok Acho que duas Pokébolas azuis Acho que dá para o gasto, velho Eu tenho que colocar ali para esquentar algumas Beleza Vamos colocar isso aqui para esquentar Ok Esse aqui não Hum Esse aqui Ai caramba Beleza Esse aqui Ok Ai caramba Tenho que colocar isso aqui também Ai caramba Coloquei no baú Não, coisa errada Ah, tinha um garavão ali ainda Beleza Então vamos guardar isso aqui Ai caramba Cadê meu baú? Ok Meu baú está aqui E beleza Vamos guardar Guardar Vamos guardar aqui, né? Agora tem que ver como é que eu vou fazer a Pokébola, velho Hum, vamos olhar aqui Ah A gente vai precisar de um botão Então a gente vai precisar de carvão aqui Vou pegar carvão aqui, ó Ok Coloco aqui nessa fornalha Vamos esquentar aqui nossa pedra, né? Beleza Deixa eu dar uma ida aqui na nossa macieira Não Primeiro Vou batalhar aqui com o peixe Batalhar com o peixe aqui, né? Ai caramba, velho Hum Já vi ali alguns Já vi alguns aqui, né? Ok Ah, cadê, velho? Ué Ah, eu achei que era Pokémon, cara Ah, tudo bem, né? Beleza Deixa eu configurar meu mapa aqui, velho Radar Hum Vamos tirar aqui alguns mobs, né? Ah, caramba Não, esses mobs aqui Hum, beleza Vamos tirar esses blue slimes aqui, ó Isso aqui é muito chato, velho Então vamos tirar os mobs normais do Minecraft É Beleza Eu vou tirar todos aqui Porque eles não são importantes pra gente aqui, né? O importante é os Pokémons Hum Beleza Ok Nossa, é muito mob, velho Isso até é louco Beleza Aí, ó Ok, velho Ok Tá de boa aqui Então a gente já consegue ver aqui os nossos Pokémons Ai, caramba Tá tudo debaixo da água Debaixo da terra, velho Hum Beleza Cadê os Pokémons, cara? Os Pokémons sumiram Ai, caramba Tem um aqui, ó Vamos lá Vamos tretar Ok Beleza Vamos lá, Trico Vamos lá, Trico Ele é Ai, caramba Beleza Deu uma alagadinha aqui, né? Desculpa, hein Ok Hum Agora o Trico vai usar a habilidade especial dele, velho Isso aqui, ó O que é ataque? Ataque rápido Que a gente aprende em off essa habilidade, beleza? E absorbe também Eu aprendi em off Tá muito OP, velho Agora Ah, beleza Ganhei dois peixes aqui É bem É bem maneiro, né, velho A gente conseguir Peixes, assim Quando a gente mata os Pokémons, né? Ah Esse aqui a gente vai conseguir o quê? Carne? Ah Ah, não Esse aqui eu vou tentar capturar, galera Ah Tretou Ele tretou comigo Ah, então vou ter que tretar com ele também Ai, caramba Meu Trico não vai aguentar, velho Absorbe Ai, caramba Já era o meu Trico Já era o meu Trico, velho Ah, vamos lá Absorbe novamente Ah O Trico tá muito OP, velho Agora ele absorve ataque, velho Ficou muito OP Como merda, meu Ele morreu Faleceu Ok Então vamos lá pra nossa casa Vamos curar ele Ele não tá OP, não Meio seus ataques, parça Beleza Deixa eu colocar ele aqui, ó Aqui no nosso healer Eu quebrei um healer, galera Eu tentei pegar ele e não consegui, beleza Se eu não me engano Precisa de picareta de diamante Então vamos lá Já tem aqui algumas stones Vamos fazer botões aqui Ok, então vamos lá, velho A gente precisa de um botão assim Outro aqui E outra aqui, não E outra aqui, ó Ok Tá aí nossa Pokébola Agora vamos tentar Vamos tentar capturar pelo menos um Pokémon, velho Pelo menos um Pokémon a gente tem que conseguir capturar, velho Eu quero um Mewtank O Mewtank Ou uma ovelha ali Que era elétrica, velho Que eu esqueci o nome Eu vi por aqui Hum, beleza Se você não viu o que é aquilo ali, velho Dá uma passadinha no último episódio Que eu mostrei o que é aquilo ali, né, velho Não vou dar spoiler Eu quero que vocês dêem uma passadinha lá, beleza Que eu gosto bastante dessa série Deixa eu ver qual que eu posso capturar aqui Eu não vou me exaltar Eu vou pegar o mais fraco, né Ok, então vamos lá Ok, vamos lá Tira um pouquinho de dano dele aí Que eu preciso capturar esse cara Ok, vamos lá Mais absorve Beleza, agora tá de boa Agora vamos capturar, velho Ahn, bag Pokéballs Ok, vamos capturar Por favor, velho Vai Vamos, Pokébola Vai Vai Ai, meu Deus Não deu? Ih, faleceu Beleza, vamos tentar de novo, velho De novo De novo De novo Por favor, por favor Entra nessa Pokébola, maldito Ah, não Não deu, velho Deu ruim Deu ruim pra gente aqui, velho Vamos Vamos matar ele, então Ok Então ganhamos Beleza Vamos voltar pra nossa casa A gente tem que capturar mais Pokémons, velho A gente não capturou nenhum até agora E ficar só com um Pokémon é meio foda, né, velho Então vamos voltar aqui pra nossa casa Pelo menos um hoje, velho Um eu vou capturar Que é meio difícil capturar Pokémons Tô ligado Ah, tudo bem Vamos comer maçã aqui Ok, tinha que ter pé de goiaba Eu gosto de goiaba, cara Tinha que ter pé de goiaba aqui Beleza, vamos lá Deixa eu entrar pra minha casinha aqui Eu tenho que aumentar minha plantação Vou aumentar isso aqui Eu vou planificar isso aqui Até aqui, velho Isso aqui vocês vão ver no próximo episódio Vai tá cheio, velho É, eu matei Consegui couro, né Bem legal Hum, ok Tem aqui mais stone Eu vou guardar pra fazer botões Hum Beleza Então eu vou fazer bastante Pokébola aqui, galera E quando eu terminar Eu volto Que é a mesma coisa, galera É pegar a plaquinha e colocar aqui E é isso aí Ah, deixa eu até mostrar aqui Fazendo algumas plaquinhas aqui diferentes Né, vamos tentar aqui Ok Ok Vou fazer uma Pokébola normal aqui pra vocês verem Aí, ó Ok Então a gente pega essa plaquinha Bate lá E é isso aí Ok Deixa eu tentar fazer uma diferente aqui Que eu não sei se vai dar certo Não deu certo Deu ruim Ah, beleza Vamos colocar aqui Aí, ó Deu certo, velho Vamos colocar essa sim agora Ah, não Deu ruim aqui Ah, beleza Deixa eu ver se tem mais coisinha aqui, ó Mais apricórnios Ah, tem aqui Tem o verde E vamos tentar fazer umas diferentes aqui também Ok Vamos colocar aqui Não, não deu Deu ruim Ok Vamos colocar azul aqui Deu ruim também Hum Ok Acho que assim vai dar certo, velho Acho que assim vai dar certo Eu não tô olhando o craft Que eu acho que não tá dando, velho Eu acho que vai ter crashar Se não me engano Deixa eu olhar aqui, ó U Apertar a letra U É Não crashou Graças a Deus Ok Ah É Acho que a gente precisa de um vermelho Que a gente não tem, né Ah E deixa eu olhar esse daqui Ah, já é a mesma coisa, galera Então quando eu terminar as pokebolas aqui Eu volto Que bela manhã Cara Levantei Já descansei Que eu fiz muitas pokebolas ali, né Agora eu tenho que terminar elas Ok Beleza Deixa eu pegar aqui nossa plaquinha Ok Hum Deixa eu colocar aqui os botões Não fazer tudo isso aqui Que se não eu fico sem as pokebolas normais, né Ah Ok E beleza, né Agora eu tenho que fazer aqui mais botões Ok Beleza Agora nossa plaquinha E Ok Eu preciso desfazer isso daqui também, né Ah, beleza Eu gastei o negócio ali, né Tudo bem Tá de boa Tá de boa Vamos lá Vamos à caça de pokémons aqui Novamente Vamos ver se a gente consegue Pelo menos um aqui agora, né Hum Eu queria um Squirtle, cara Um Squirtle Seria bom aqui pra gente, né Um Pokémon aquático e um É de planta, né Um Plantífero Nossa Que bosta, né Eu não sei falar, né É tudo bem Vamos lá Hum Tem um camaradinho aqui Oi Olha a camisa do cara Ostentação, velho Com o Pikachu aqui, né Beleza Então eu vou treinar com você, cara Ok Hum Você é um treinador Pokémon Beleza, cara Beleza É tudo bem Hum Ok Vamos usar aqui Nossa, velho Ah Ah Eu não posso capturar o Pokémon dele Eu sou uma anta Ah O Pidgey Tem um Pidgey, né Ok Vamos usar um Ataque rápido Ah Aí você foi, fera Ok E o Lee O Lee vai tirar a defesa dele Um Espero que eu não morra Beleza Ataque rápido novamente Aí você foi Ai, cara Eu meti uma Ecos Ok Agora eu me ferrei, mano Você tá é louco Vamos lá Vamos tentar ganhar dessa Ecos Não vai dar Deu ruim Ok Absorbe Ah, foi A gente foi Já era Já era, cara Vou treinar com você novamente, cara Vou tentar deixar você dentro do buraco Ah, fica dentro do buraco Não 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 Foge não, camarada Ó, camarada 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 Fica aí Ah, filha da mãe Beleza Eu vou ter que ir Voltar pra minha casa lá Que o cara não quer Não quer ficar dentro do buraco Eu tenho que prender dentro do buraco Eu queria tratar com ele depois Ah, tudo bem Tem um passarinho ali, velho Eu vou tratar com aquele passarinho ali Deixa eu só comer aqui Minhas Nossa, o som tá muito alto Isso é até louco Hum Players Beleza Tem que ir nisso aqui Ah, não deu Não, tá Tá de boa Tá de boa Ok Deixa eu ir pra minha casa aqui Que eu tenho que Eu tenho que curar meu Pokémon Que ele tá doente E tem um galinho ali Ok Vamos lá Beleza É, agora tá de boa, velho Eu quero pegar um Pokémon forte, velho Ai, caramba Sai de Não, sai de mim Ah, não Esse cara aqui Ele tá comigo Beleza Vou tentar pegar esse Plusley aqui Não, Plusley não Vou tentar pegar Plusley não Aquele cavalo ali Eu quero, velho Eu vou ver que ele é muito forte Agora pra gente, né Ai, caramba Eu tô muito indeciso, velho Eu tô muito indeciso Que eu posso pegar aqui De Pokémon Ah, achei Um PJ, um PJ Seria bom pra mim aqui Um Pokémon É, tipo ave, né Ok, vamos lá Ok Vamos usar o Kiki Ataque Não morra Por favor Não deu um ataque crítico Beleza Agora tá de boa Vamos capturar ele aqui agora Begue Pokéball Vou usar uma simples Se não der Aí eu uso outra Ok Vai lá Captura Por favor Por favor, velho Vem Vem, monstro Capturei Aí sim, velho Agora a gente tem dois Pokémons Deixa eu ver esse cavalo aqui, velho Tomara que ele seja de nível baixo Não é Ele é um Bonita Esse aqui é de qual nível? 23, você tá louco Ai, caramba Sai daqui, velho Sai daqui Ok Ah, ok Deixa eu pegar esse aqui também Beleza Simultante Ai, caramba Nossa, esse bicho aqui é bom Nossa, uma Lucky Block, velho Deixa eu pegar aqui Ei Ah Eita, pega Obrigado Deus do céu Beleza Deixa eu pegar aqui Essa Esmeralda Achei que ia matar Isso até é louco Beleza Não sei pra que vai servir isso aqui Pra gente, né Ok Vamos ter ataque Esse Miltank Nossa, achei que eu tinha errado O negócio Ok Vai lá Nossa, sou muito ruim de mira Ok Kick ataque Beleza Ok Kick ataque novamente Ok Vamos usar uma Absorb Beleza Absorb novamente Ok Agora vamos pegar Vamos pegar Bag Vou usar Pokéball comum de novo Ok Vem, monstro Vem, monstro Pode vir comigo, monstro Ai, caramba Não deu Deu ruim Esse Pokémon, velho Isso é até louco Beleza Vamos voltar aqui Bag Pokéball Vou usar essa daqui, velho Essa daqui deve ser boa Ok Vem Vem, Pokémon Vem, Pokémon Pode vir comigo, Pokémon Ai, caramba Acho que não veio, não Ai, não veio, velho Não veio Esse bicho tá difícil De capturar Você até é louco Ok Vamos lá Vem Vem, por favor, velho Vem Nossa, velho Que bicho difícil De capturar Você até é louco Ô, louco, meu Essa vaca tá braba hoje Vou ter que matar Vou ter que matar Porque tá fora, velho Beleza Esse bicho é muito complicado Mas tudo bem Então Deixa eu dar uma ida Por aqui Se eu tiver um Pokémon Da hora aqui Eu pego ele Ok Deixa eu pegar esse Ai, caramba Pode vir Beleza Deixa eu ver se tem Esse Pokémon que tá aqui Pede outro, não Sai daqui Sai daqui Pede outro Sai daqui Beleza Ok Ah, ovelha sumiu Ovelha sumiu Já era o goiaba Sai daqui também Você, fera Ai, meu Deus Pokémon tá correto Tá de mim Sai de mim Sai de mim Beleza Ok Ai, caramba Velho Beleza Vamos dar uma olhada Pra cá Tem um Pokémon aqui Tomara que ele seja Nível baixo Cadê você, parça Cadê você, parça Beleza É, velho Tá complicado O que é isso Pikachu Pikachu, velho Pikachu, velho Nossa, velho Vou capturar esse Pikachu Que tá aqui Cadê ele Cadê ele Eu vi ele, velho Eu vi outro Pikachu Por aqui Ai, meu Deus Não nível 38 Não Eu vi o pequenininho Cadê o pequenininho O pequenininho era bom O pequenininho era bom Cadê ele Cadê ele, velho Eu quero um Pikachu Nossa, velho Eu quero um Pikachu De qualquer jeito Vocês não tem noção Enquanto eu não acho esse bicho Você tá louco Cadê o Pikachu Cadê o Pikachu Cadê o Pikachu Deixa eu pegar essa Esse negócio aqui Cadê o Pikachu, mano Cadê o Pikachu Pikachu Meu Deus, velho O Pikachu sumiu Sumiu Beleza Deixa eu Deixa eu dar uma olhada Por aqui novamente Não é possível, velho Eu vi Tinha dois Pikachu Beleza Então tá de boa O Pikachu sumiu Já era Já era o goiaba Beleza Tem um Mad Carp aqui Será que eu pego o Mad Carp? Ele é bem fraco Pra evoluir É bem foda De evoluir também Beleza Olha aqui Pikachu Ah, nível 35 Você tá louco Pikachu Eu acho que é muito forte Não vai ter como Capturar ele agora Não O Spearow O Spearow Eu já tenho Eu tenho um Pidioto O que é isso? Nível 15 Nível 15 Vou tentar Vou tentar Capturar esse bicho Que eu não sei o que é Ok Beleza Vamos usar o Absorb Nossa, velho Não vai dar Esse bicho aqui é muito foda Tem que usar o ataque rápido Nossa, velho Ele é pedra Com certeza Eu não vi o tipo De Pokémon que ele é Beleza Ok Vai ser difícil, velho Vai ser difícil essa batalha aqui Ok Beleza Vem, monstro Beleza Tá difícil, velho Tá difícil o negócio Pokémon Quando é um tipo Mais superior que a gente É foda Beleza Beleza Nossa, velho Se eu não capturar ele aqui agora Você tá louco Mais uma vez Beleza Ok Agora vamos tentar Capturar ele Tomara que ele venha Vamos usar a Pokéball Normal primeiro Vem Por favor, cara Não é possível que você vai ser Igual aquele Beijo lá, né Ai, meu Deus Não vai dar Não vai dar, cara Ai, meu Deus Vamos tentar aqui Pelo menos com a Heavy Ball Se não der Já era A gente desiste Não vai ter como pegar esse Pokémon A gente deixa pro próximo episódio Vem Vem, cara Capturei Aê, cara Agora a gente tem 3 Pokémons aqui Beleza, galera Então Nosso vídeo cai por aqui Se você gostou Clique no gostei Se são os favoritos Então vamos tentar chegar aí, galera Vamos tentar chegar aí A 100 likes Se eu não me engano Se esse vídeo aqui Chegar a 150 likes Eu acho que eu vou chamar Os inscritos pra essa série Eu acho, galera Se chegar a 150 likes Pelo menos Até o outro dia seguinte Que sair esse vídeo Aí, quem sabe Eu trago os inscritos pra cá, né Então é isso Valeu, falou E fui, galerinha Uhul E aí, quem sabe o outro? E aí, quem sabe o outro?